Olá, cidadãos fantásticos! Meu nome é Rafael Camolês, eu sou aluno de licenciatura em matemática na Unicamp. Eu sou a Jéssica de Dori, também aluna do curso de licenciatura em matemática na Unicamp. Eu sou o Regis Varão, docente pesquisador em matemática na Unicamp, e hoje nós temos uma convidada especial, Marisa Cantarino. Marisa, conta aí pra gente quem é você e o que você veio fazer aqui. Olá, meu nome é Marisa Cantarino, eu faço doutorada em matemática na Unicamp. Meu orientador é uma pessoa muito legal e ele me convidou pra participar desse podcast com vocês. Bem observado! E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história do trabalho do Poincaré, particularmente sobre a história da publicação dele no Problema dos Três Corpos. Tá, legal. Olha, então, uma proposta pra gente começar, eu ia pedir pra alguém falar rapidinho, então, contextualizar pra quem tá ouvindo a gente. Quem que foi Poincaré? Bom, vamos lá. O Poincaré, ele foi um matemático, físico e filósofo francês. Ele vem de uma família muito ilustre, o pai dele, que é o... Eu vou gastar todo o meu francês, que eu não sei se está certo agora, vou deixar isso bem claro. Tá perfeito, eu não ouvi, mas tá perfeito. O pai dele, que foi o Leon Poincaré, ele foi um professor na Universidade de Medicina de Nancy. A irmã mais nova dele, que é a Nini, se casou com um filósofo espiritualista, que é o Émile Boutreau, se eu não me engano é assim que fala o nome dele mesmo. E outro membro que é muito notável da família dele é o primo dele, que se chama Raymond Poincaré. Ele se tornou presidente da França no período de 1913 a 1920, e depois ele também se tornou um membro importantíssimo da academia francesa. Maravilha! Minha voz já falhou. Ah, beleza, então vamos lá, vamos ouvir essa belíssima história que a Marisa trouxe pra gente. Como que é isso aí, Marisa? Tá, vamos lá. Um dos trabalhos mais importantes do Poincaré foi o Métodos Novels de la Mecânica Celeste. Não sei francês, mas basicamente, Novos Métodos da Mecânica Celeste, que ele publicou em 1892. E esse trabalho, ele veio como consequência de um outro trabalho que ele publicou em 1890, no periódico Acta Matemática. E aí a história de como ele publicou esse trabalho na Acta Matemática é uma história muito interessante, pra dizer um mínimo. Foi assim, o rei da Suécia, o nome dele era Oscar II na época, ele era graduado em matemática, mas ele não trabalhava como matemático. Só que ele gostava bastante de patrocinar o trabalho de outros matemáticos, ele tinha esse entusiasmo. Inclusive, ele patrocinou a fundação dessa revista Acta Matemática em 1882. E aí, um matemático sueco bem, como posso dizer, cheio das conexões na época, o Magnus Gosta, Mitag Lefler, também, não sei, sueco, mas é algo desse tipo o nome dele, o Mitag Lefler. Ele tinha bastante contatos com matemáticos de toda a Europa e ele foi o fundador da revista Acta Matemática. E ele tinha uma relação bem próxima com o rei da Suécia, tanto que o rei patrocinou a fundação da revista. Bom, ele, como eu disse, tinha muitos contatos, ele tinha trabalhado com o Carl Weisters, que foi o mesmo cara que orientou a Sofia Kovalevskaia. Então, ele era bem próximo também da Sofia Kovalevskaia, tanto que ela era co-editora da revista junto com ele. E uma curiosidade é que a Sofia Kovalevskaia, ela não podia trabalhar em universidades russas por ela ser mulher. E aí, quando ela saiu da Rússia, foi o Mitag Lefler que arrumou o emprego para ela em Estocolmo, né? Salvou o ganha-pão dela, digamos assim. Então, como eles tinham essa relação bem próxima, ele mandou uma carta para ela em 884, falando que ele estava pensando em organizar uma competição para premiar um trabalho, e esse trabalho premiado seria publicado na revista que ele era o editor-chefe, né? A Acta Matemática. Nessa época, esses prêmios eram muito comuns, né? Porque não tinha internet, né? Era tudo na base das cartas. Não tinha muito jeito de ter acesso fácil a trabalho de outras pessoas que não fosse por carta e por revistas. E aí, quando tinha esse tipo de prêmio, eu dava destaque para determinado trabalho e mais pessoas ficavam conhecendo e tinha aquela troca para poder desenvolver a ciência de maneira geral. Só que esses trabalhos, normalmente, eles eram realizados por academias de ciências, essas competições, né? Normalmente eram realizadas por academias de ciências. Só que, como ele queria promover a revista dele e também, ao mesmo tempo, comemorar o aniversário de 60 anos do rei, que era a pessoa que, basicamente, patrocinava as coisas que ele fazia, então, meio que juntou aí tudo e acabou saindo por essa revista, né? O trabalho. E aí, o prêmio de quem ganhasse ia ser 250 coroas suecas. E aí, agora, só para fins de comparação, o Mittag Leffler ganhava 7 mil coroas suecas por ano na Universidade de Stockholm. Então, era um dinheiro considerável, mas não era um prêmio milionário, né? Além do fato de que a pessoa ia ter o trabalho dela publicado na revista. Aí, o Mittag Leffler, ele tinha uma ideia um pouco, digamos assim, megalomaníaca. Ele queria fazer um trabalho que fosse, fazer um prêmio que fosse recorrente, que ocorresse a cada quatro anos, a cada seis anos, sei lá, e que tivesse uma comissão julgadora composta por cinco pessoas, matemáticos de destaque, de várias nacionalidades, toda aquela coisa, né? Só que aí ele mandou uma carta para Kovalevskaya contando dessa ideia, falando o que ela achava, pedindo sugestões, e ela deu uma desencorajada nele, né? Ela falou que fazer as coisas à distância, né? Que as pessoas, se ele quisesse que a comissão julgadora desse prêmio fosse composta por matemáticos de diferentes nacionalidades, ia ser muito difícil manter a comunicação, porque as pessoas iam estar distantes, ia ter que se comunicar por carta, sem contar que matemáticos de diferentes nacionalidades podiam não se dar muito bem por motivos de orgulho e também por motivos de conflitos que tinha entre os países, né? Nessa época. Aí, no final das contas, ele conseguiu montar a banca com três pessoas. Foi o Weistras, que era alemão, o Charles Hermit, que era francês, e ele mesmo, né? Que ele era editor da revista. E aí, eles fizeram assim. O Weistras propôs três questões. A primeira delas era justamente pedindo a solução do problema dos N-corpos. E o Hermit propôs uma outra questão. E aí, as regras da competição foram assim. Elas foram publicadas no meio do ano de 1885. E aí, a pessoa ia ter que escolher uma das quatro questões que foram propostas pelos membros da comissão julgadora ou submeter um trabalho próprio. Só que, na hora de avaliar, iam dar preferências para pessoas que tentassem resolver as questões que eles proporam. Porque eles escolheram questões que eles achavam que seriam as mais interessantes para desenvolver a matemática e a ciência da época. As submissões deviam ser feitas até o mês de junho de 1888. Ou seja, as pessoas teriam três anos para desenvolver esse trabalho para concorrer ao prêmio. E, além disso, para ser uma avaliação neutra, supostamente, as submissões deveriam ser anônimas. Então, o que a pessoa ia fazer? Ela ia, no topo do trabalho dela, escrever um epígrafe, uma frase, e ela ia mandar junto com o trabalho um envelope selado que ia ter a mesma frase e o nome e endereço. E aí, eles iam avaliar o trabalho sem saber quem foi a pessoa. Até aí, tudo bem. Bom, aí foram 12 pessoas que se inscreveram para participar desse prêmio. Cinco pessoas escolheram o problema dos N-corpos para você ver como era um problema quente da época. Uma pessoa escolheu outra questão proposta pela comissão e seis submeteram seus próprios problemas. Aí, o Pancaré foi um desses que escolheu abordar o problema dos N-corpos. Só que, assim, ele não fez uma submissão anônima. Ele escreveu um epígrafe lá, toda pomposa, em latim, lá, tudo, só que ele botou o nome dele. Então, não estava dentro das regras do concurso, né? Só que ele não foi desclassificado porque ele já tinha anunciado publicamente que ele participaria do concurso e todas as pessoas envolvidas no concurso conheciam não só a sua caligrafia, mas o seu estilo de trabalho, o seu estilo de escrita. Então, era fácil reconhecer o trabalho dele. Então, eles acharam que isso não ia prejudicar as regras do concurso, o fato de ele ter escrito o nome dele. bom, aí, essa submissão que ele fez para participar do concurso, a gente chama hoje, né, de problema dos três corpos restritos, que, basicamente, é o problema de três corpos que se atraem pelas leis de gravitação e que um deles tem a massa bem pequena em relação aos outros, então fica um pouquinho mais fácil. Acho que o Regis vai comentar melhor sobre essa parte. Bom, e nesse trabalho dele, ele tinha vários conceitos e técnicas novas. Ele tinha um jeito diferente de olhar para esse problema, que não era o jeito analítico de achar soluções em série como a maioria das pessoas fazia na época. Ele estava olhando para propriedades mais abstratas, geométricas das soluções, né. Bom, o seu trabalho foi escolhido, né, como vencedor. Isso foi anunciado em janeiro de 1889. E aí, a versão que saiu impressa na revista só saiu no fim do ano seguinte, porque teve alguns problemas aí no meio. E, no final, teve 158 páginas, ou seja, foi um trabalho importante e extenso. Foi uma coisa bem fenomenal, digamos assim, mas também não foi uma história fácil, né, porque o trabalho dele tinha um erro. O matemático sueco Lars Edvard Faramem, não sei falar o nome dele também, mas beleza. Não sei sueco, gente, nunca soube. Enfim, estava editando o trabalho do Poincaré. Se alguém soubesse o eco, fala aí nos comentários como que é a pronúncia do nome dele. Estava editando o trabalho do Poincaré para ser publicado na revista. Só que ele estava tendo um pouco de dificuldade de entender o trabalho mesmo, porque algumas passagens eram obscuras, tinha muitas pulos no raciocínio e ele não estava conseguindo entender mesmo. Tanto que demorou mais de um ano esse processo de edição. Aí ele entrou em contato com o Meitag Leffler e pediu para ele solicitar detalhes para o Poincaré, né. Isso fez com que o Poincaré percebesse o erro. Então, o que aconteceu foi que algumas cópias da revista com a versão errada já tinham sido impressas. E aí, o Meitag Leffler pediu para o Poincaré pagar a primeira impressão, que no total deu 3.500 coros suecas, ou seja, mais do que o prêmio que o Poincaré ganhou. Mas aí, no final, o trabalho dele foi impresso, né, em 1890, bastante tempo depois que essa história toda começou. E foi bem diferente do trabalho que ganhou o concurso, né, para começo de conversa. E durante esse processo, depois que ele submeteu até o trabalho ser impresso, não só ele fez um envelopezinho com o nome dele selado para poder entregar formalmente para o rei quem era o nome do vencedor e o rei abrir e falar, olha só, é o Poincaré. Mas ele também, ele também fez bastante mudança e esclarecimento no texto, que foi o que possibilitou que ele percebesse o erro, né. E aí, com isso, ele teve as bases para poder fazer o trabalho dele em Mecânica Celeste. É isso. Maravilha! Toda vez que você vai, bom, pelo menos quando você contou para mim uma outra vez, eu percebo que você sempre fica aí meio grilada com a parte do Poincaré participar, mesmo colocado o nome dele, não é isso? Não, eu acho que assim, se você não quer fazer as regras, não inventa elas, né. Ah, não, não vou seguir as regras porque esse estrelhinho aqui não seguiu as regras. Fico meio boado. Eu queria comentar uma... Acho que me corrijam se eu estiver errado também, mas eu li nos livros que esse problema dos N-corpos que eles queriam solucionar, o rei Oscar II da Suécia, na época, ele pediu, queria fazer isso porque ele queria saber se o sistema solar era estável, né. Tipo, ele queria garantir que nenhum planeta ia bater na Terra, coisa assim. e só queria fazer um comentário que eles estavam todos errados, né. Porque hoje a gente sabe que a Terra é fluida. Eu achei que ia vir um comentário profundo. Eu também, eu falei, pô, agora o Rafael vai... Não, eu achei que você ia comentar que, tipo assim, sabe que é estável porque a Lua ainda não bateu aqui na Terra. Achei que você ia falar alguma coisa assim. Eu acho que um comentário mais profundo do que esse era que seria bom que não fosse estável que já batia alguma coisa aqui e acabava com tudo. Porque estava desgraçado. Bom, começamos aqui com as polêmicas, né. Depois dessa história polêmica do Poincaré. Eu queria fazer alguns comentários. Enquanto você falava aí que o Poincaré, bom, ele não participou anonimamente e aí eu lembrei, aí eu fui dar até uma googlada aqui para ter certeza que eu não ia fazer, citar a coisa errada. Mas essa coisa de você saber quem que está escrevendo uma... quem que está escrevendo a demonstração de alguma coisa é meio comum, sabe? Isso até acontece em algum sentido hoje em dia. A matemática é bem grande, mas, sei lá, o pessoal vai resolver algum problema específico são pequenos grupos, né. Poucos grupos que trabalham naquilo ali e acaba que... Tá, talvez você não consiga necessariamente individualizar a escrita de alguém, mas em muitos casos é meio possível, né. Tá, digo isso só porque aí a citação que eu queria falar e eu só vim googlar para ter certeza que eu não ia falar errado. Tem uma história da Baxtrócrona. Enfim, isso aí é para uma outra história, mas, enfim, era para resolver também um problema. Aí o Newton enviou uma solução anônima e um dos Bernoulli respondeu que reconheça o leão pela sua garra. Resumindo assim, ele sabia que o Newton estava enviando a solução porque ele reconhecia. Tipo, ah, isso aqui é o Newton que está escrevendo, né. Ainda mais assim, é que hoje em dia com a internet é tudo trivial, né. Para quem não sabe, nós estamos gravando como a gente está aqui na pandemia, está todo mundo na sua própria casa, né. Então, assim, olha só, assim, trivial. A galera está conversando, estudando matemática, cada um na sua casa. Agora, antigamente, um pouco mais complicado, né. Talvez isso, inclusive, tenha uma implicação até na maneira de se fazer ciência, fazer matemática. Os trabalhos, antigamente, eles eram um pouco mais robustos, né. Hoje em dia, a coisa é um pouco mais frenética, enfim. é porque você citou que o trabalho é, tinha quanto, sei lá, cento e... Cento e cinquenta e oito páginas na versão final. Um artigo hoje, assim, de cento e cinquenta e oito páginas, é complicado, vou usar essa palavra. Tá, aí um outro comentário, ah, não sei, vocês querem, alguém tem algum adendo aí? Alguma, quer fazer algum comentário sobre o Poincaré? A mais? Ah, é, é interessante sempre falar de Poincaré, né, é, vou puxar um pouquinho essa coisa que você falou da matemática ser muito grande, você identificar, tipo, mais ou menos quem escreve por conta de grupos que estudam uma área específica, nesse sentido é legal porque alguns autores de livros de história, da matemática, assim, eles falam que Poincaré foi o último matemático universalista, né, o que que isso significa? Tipo, ele foi o último cara que pegou a matemática e ele estudou matemática, tipo, ele foi desde campos totalmente geométricos até coisas que não tinham nada a ver com geometria, e é interessante isso porque muito da... ele foi um cara que deixou muitas obras, né, falando um pouquinho da vida dele, foi, pelo livro que eu tenho aqui, é tipo, acho que escreveu mais de 500 artigos, 50 livros, é muita coisa, e muita coisa em várias áreas, então, é interessante, ele é bem lembrado por isso, né? Sim, essa do universalista é meio que assim, olha, o Poincaré foi o cara que conseguiu dar contribuições e entendia essencialmente de todas as áreas aí do momento, né, hoje em dia é meio complicado, assim, a matemática é grande demais, não que... não é que não possa aparecer alguém tipo Poincaré, mas talvez não dê mais para alguém ser chamado de universalista, entendeu? Não, isso você comentou, isso é uma coisa bem legal do Poincaré, de fato ele fez, bom, tanto na matemática como você comentou, universalista, mas ele era um cara super preocupado em divulgar matemática, então ele já escreveu um monte de coisas sobre matemática, sobre pensar, sobre você resolver problemas, é bem legal, e aí eu só queria fazer alguns comentários, um pouco de alguns trabalhos dele, bom, particularmente desse que a Marisa estava citando, dos problemas dos três corpos, uma das razões que a gente considera o Poincaré como pai dos sistemas dinâmicos, da área dos sistemas dinâmicos, é porque uma coisa que ele propõe é que a gente enxergue uma dinâmica do ponto de vista qualitativo e não meramente não sei se a palavra é que parece que é quantitativo e qualitativo, né? não sei se a palavra não seria quantitativo, mas assim, o que se buscava, acho que a Marisa falou isso em algum momento, o que se buscava quando você quer resolver equações diferenciais, esse tipo de coisa, você sempre tenta achar uma solução explícita, sabe? Então, o que o Poincaré propõe é, ah, vamos fazer uma análise qualitativa, não necessariamente a gente vai achar a solução explícita, não é porque você não quer, é porque é muito difícil, então, vamos fazer esse outro tipo de abordagem, e aí foi super, assim, é um grande sucesso isso aí, em algum sentido, o que a gente considera de sistemas dinâmicos é mais essa abordagem aí. E aí, inclusive, o erro que o Poincaré cometeu está ligado com essa coisa que hoje a gente chama um pouco de teoria do caos, tem a ver com, eu não sei se foram vários erros que ele cometeu, porque, de novo, ele, às vezes, ele escrevia de uma maneira, comparando pelo menos a hoje em dia, ele escrevia um pouco mais, digamos, solto, tá certo? Mas um dos erros que ele comete tem a ver com o que hoje a gente chama assim, a sensibilidade aos dados iniciais, aí quando o sistema é caótico, dependendo da condição inicial, uma condição pode estar muito perto da outra, mas aí a evolução do seu sistema pode ser muito diferente, e aí meio que ele perdeu um pouco esse detalhe aí, o erro dele tem a ver um pouco com isso aí. E aí, uma outra coisa que eu queria falar, que o Poincaré talvez seja conhecido pelas pessoas, mas pela conjectura de Poincaré, não necessariamente o Poincaré é conhecido por causa da conjectura, mas a conjectura de Poincaré, pelo menos o nome, talvez o pessoal que seja de matemática, que está fazendo graduação, já tenha ouvido falar, porque faz parte desses sete problemas que valem um milhão de dólares, e aí o problema foi resolvido, ah, peraí, eu tinha anotado em algum lugar aqui, enfim, o problema foi resolvido pelo Perelman, que recusou o prêmio de um milhão de dólares, porque ele recusou, essa é outra história muito boa, exato, é, assim, isso é uma coisa que eu gostaria de saber, porque que ele recusou, talvez seja, se alguém ganhar um prêmio de um milhão de dólares quiser doar para a gente, estamos aceitando, estamos aceitando de vencedores dos prêmios do milênio, ah, eu lembro de ter visto em algum lugar que uma das razões ele estava decepcionado aí, como que era, enfim, como que a matemática estava se desenvolvendo, né, sei lá, mais uma questão aí, política da coisa, é, bom, uma coisa é matemática, outra coisa são as pessoas que fazem a matemática, né, então, enfim, tem isso, mas, tem até uma, tem uma frase, é, sei lá, a frase, eu não sei se ela tem dono na frase, mas é tipo assim, ah, nunca conheça seus ídolos, né, que essencialmente quer dizer assim, olha, é, bom, pessoas têm problemas, então, às vezes você idolatra alguém e você pensa, nossa, blá, blá, você vai conhecer a pessoa, aí quando você descobre que a pessoa é um ser humano, aí você se decepciona, né, ó, um cara que eu acho que a priori, sei lá, me corrijam quem conheceu o Newton, mas o Newton provavelmente devia ser meio complicado, né, hã? Meio mala, exato, tava me faltando aqui o termo técnico, mas a Marisa, eu acho que ela colocou bem, o Newton talvez fosse um pouco mala, mas aí eu vou te dizer, posso estar completamente enganado, mas eu não tenho a visão que o Poincaré seja muito mala, sabia? Eu tenho uma visão que o Poincaré talvez fosse um cara que eu gostaria de ser amigo, é, e aí eu pontuaria, é, assim, por que que isso formou na minha cabeça, é meio complexo, por que que a gente acredita no que acredita, mas, assim, duas razões, é, uma, é que assim, o Poincaré, aproveitando uma coisa que o Rafael falou, olha, ele fez, trabalhou um monte de coisa, é, em um monte de área, e o que é importante detalhar, é que não só é matemática, né, como eu comentei lá, ele tava preocupado em como que é, ele tava preocupado em divulgar matemática, em ver como que as pessoas, sei lá, resolveu problemas, então, assim, não é aquele cara que, tá, a única coisa que eu sei é fazer matemática, resolver problemas, algumas pessoas são assim, são super simpáticas, mas, o que acontece é, quando você reflete um pouco mais sobre a vida, com a interação com as outras pessoas, eu sinto que você tende a ser um pouco mais, é, simpático a, a ideias contrárias, né, então, eu imagino que talvez se a gente fosse conversar com o Poincaré, a gente ia falar alguma coisa, e aí a gente ia falar uma besteira, como todo mundo fala, mas, tipo assim, ele não ia te menosprezar, entende, beleza, é assim mesmo, isso faz parte, bola pra frente, então tem um pouco, a imagem que talvez ele seria assim, e isso também porque, é, eu sei pela, uma vez uma, a Tatiana Roque, que já estudou bastante sobre o Poincaré, ela comentou que o método dele de, de entrar nas áreas, era, bom, palavras minhas, era bem educado, tá certo, ele era bem educado a entrar, mas, é como se ela tivesse colocado assim, ele não entrava do tipo, sei lá, ó, eu sou super bom, tô manjando, eu cheguei, entendeu, não, ele se colocava ali, pra aprender junto com as pessoas, pra usar a linguagem corrente, ele não tava, agora vou inventar um monte de coisinha nova, dar esses nomes, assim, ele, que eu me lembro, tinha um pouco a ver com isso, assim, ele, ele, ele tava entrando ali, pra participar com as pessoas, naquela área, sabe, tem uma outra coisa interessante, que assim, ele trabalhou em tantas coisas, que, bom, ele, tem um, tem um limite, né, no quanto que você consegue fazer, é, claro, alguns vão conseguir fazer mais, outros menos, mas aí também tem um, um comentário interessante, tem o professor Samuel, talvez vocês conheçam aqui, da, do IMEC, né, da, da matemática aplicada, ele é físico, e eu lembro ele falando uma vez, nossa, eu não sei como é que o Poincaré, não foi ele que fez a teoria da relatividade, entendeu, porque assim, ele também trabalhou, no que seria, digamos, nos fundamentos aí, pra teoria da relatividade, porque já tinha tudo pronto, as coisas já estavam, cara, ele chegou muito perto, ele só pode dizer assim, talvez, é tanta coisa, né, que o cara tava fazendo, beleza, não é que ele, nossa, perdeu a oportunidade disso aí, ele fez muita coisa, a Marisa deve ser, Marisa fez o curso de topologia, algébrica, né, Marisa, aqui do doutorado? É, eu não me, não me matriculei no curso, eu assisti algumas aulas. Ah, tá, mas é porque tem o curso que, sei lá, às vezes o pessoal faz o primeiro, segundo semestre, topologia algébrica, aqui na Unicamp, no doutorado, daí, é, essa é outra área que o Poincaré, bom, as pessoas não usam isso, mas ele poderia também ser chamado, ele é o pai da topologia algébrica, ele que iniciou boa parte do que a gente entende por topologia, por exemplo, esse curso que tem aqui na Unicamp, topologia algébrica, é, foi no, cadê, vamos ver se eu anotei aqui, em 1895, ele publica um artigo, análise, citos, que ali, ele tá dando pontapé inicial, para isso que a gente tá chamando hoje de topologia algébrica, então ele quer entender, a topologia sim, você quer entender a cara dos objetos, e ali ele começa a definir um monte de estrutura, ele que define, é, o que é, bom, enfim, para quem souber, o que é um, grupo fundamental, ele define, o básico do, que a gente entende por homologia, é lá nesse artigo, que ele, que aparece a palavra homeomorfismo, e, e aí o que acontece, é bem interessante, porque dá para fazer uma ponte com o que a Marisa estava falando, nesse artigo, que ele publicou, análise, citos, que ele vai, começar aí esse estudo de topologia, ele fez, pá, 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 escreveu um monte de coisa, aí ele, ah, beleza, né, ah, eu detectei que tem alguma coisa, algumas coisas que eu preciso melhorar mais, aí ele solta uns suplementos ao artigo, então, nisso de ir dando uma melhorada, descobrindo isso, blá, 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 ele soltou uns cinco complementos ao artigo, quer dizer, ao artigo, né, a esse primeiro artigo, e aí, a conjetura de Poincaré, essa que a gente conhece hoje, que foi provada lá pelo Perman, ela aparece, com, digamos, o enunciado tradicional, no último suplemento, que, essencialmente, de maneira leiga, quer dizer assim, olha, se alguma coisa parece com a esfera, então é a esfera, essencialmente, é isso que importa, esse é o enunciado da conjectura, é, mas aí, ah, tá, eu falei que dava para fazer um aponte com umas coisas que a Marisa falou, é que assim, então, voltando, quando ele começa essa série de artigos, ele está desenvolvendo um monte de coisa, e a própria conjectura, o que é hoje a conjectura, ele assumia que ela era verdadeira, e, e fazia as coisas com ela, bom, ela provou, ela foi provada, né, ela é verdadeira, mas assim, mas para ele era tão natural, não é que, não é que ele estava assumindo, ou que ele achava que ele tinha provado, ele não tinha percebido que ele estava assumindo, entende? Resumindo assim, é, porque ele tinha a intuição da coisa, então ele está fazendo, e aí, isso, são várias coisas que ele foi arrumando depois, porque essencialmente, ah, ele viu que ele estava assumindo errado, estava meio assim, é, eu não sei o quanto que tem a, aí que tá, eu não sei como que o Poincaré era visto, na época dele, assim, se ele era visto como alguém de pouco rigor, eu sei que assim, para os padrões de hoje, ele, ele seria super acolchambrador, mas, para a época, eu não sei exatamente como que ele era considerado, talvez um pouco assim. Foi o Poincaré que mostrou que uma rosquinha é a mesma coisa que uma caneca? Sim, a resposta é sim, porque ele que começou a estudar, sim, exato, e aí eu diria que a resposta... Talvez ele não falou especificamente da rosquinha e da caneca. exatamente, exatamente, é, mas eu diria que sim, e aí, inclusive, eu sei que, eu não sei exatamente quais todos os objetos que ele fez, mas, daí, nesse artigo, nessa série de artigos que eu estou falando aqui, ele, ele constrói um monte de objetos lá, é, vai construir a, a rosquinha e um monte de coisa. Um comentário sobre a parte do, do prêmio dele ter colocado o nome, que não era para pôr, na verdade, não é uma crítica, é, exatamente ao fato do Poincaré ter, ter posto o nome dele, porque assim, para ele era óbvio, que aquele trabalho era dele, que todo mundo ia reconhecer. Talvez ele nem se tocou que era para ser uma coisa anônima. A minha crítica é mais a toda pompa que eles querem fazer, de que é um negócio anônimo, de que é, não é viesado, sendo que claramente é viesado, e tudo bem ser viesado, sabe? Eu acho meio ridícula essa parte da história, por isso que eu destaquei ela. Sim, sim. Não, mas olha, Marisa, não, eu não descarto que assim, é, de novo, eu não conheço o Poincaré, né? Eu não conheci o Poincaré, mas, assim, eu não duvido que ele possa ter colocado o nome dele, porque ele sabe que pesaria, né? Sim, também não, eu não descarto, eu não descarto a jogada dele, assim, é, uai, é complicado. Então, aproveita, ah, tá, já tem um comentário com relação a isso aí. Ó, é, assim, as pessoas estudam, vamos falar de corrupção, de uma maneira rápida, breve. Tem um monte de gente que estuda corrupção, né? Aqui, tá, eu não sou psicólogo, mas até onde eu já ouvi falar, meio que assim, não, não tem, não existe o gene da corrupção, ou qualquer coisa assim, tá? Não tem nada que, que você possa falar, olha esse, esse grupo aí, eles realmente vão ser corruptos, blá, blá, blá. Tá, é, aí o que eu quero dizer é que assim, o importante, é, é aí quem tem a importância de você ter, eu vou usar, eu vou usar essa palavra aqui, você ter instituições, ou você ter regras claras, né? Tudo bem que esse exemplo que você tá dando tinha a regra clara, mas assim, por isso que é melhor colocar assim, a palavra, você ter instituições que funcionem bem, que as coisas, porque quando começa a depender das pessoas, sempre vai ter todo tipo de maracutaia, né? Só que quando alguma coisa é guiada por, por algo que tem alguma estrutura, que independa, ou que diminua, a, sei lá, a capacidade de interferência de uma pessoa, isso, isso é bom, né? Enfim, é, é só pra dizer aqui que, o tempo todo, na vida acadêmica, a gente tá, tá passando por algum tipo de avaliação, tem coisas assim, então é só pra dizer que, isso acontece o tempo todo, então, o análogo do, põe, carreira, colocar o nome, acontece, acontece o tempo todo e todo tipo de avaliação, entendeu? Só que aí, como que a gente previne isso, né? Bom, aí é meio, meio complexo, é tipo, o bem e o mal, né? Não é nem zero, nem cem por cento, as coisas vão ficando aqui. Você falou bastante já também, mas eu queria destacar uma coisa que Pancaré, talvez, assim, falando meio, sem saber muito do que eu tô falando, ele pode ter sido também o pai da divulgação científica e matemática, né? Você falou muito que ele escreveu muita coisa e tal, na verdade, ele fez tanta coisa interessante que ele conseguiu ganhar também, ele foi instituído membro, da sessão literária do Institut francês. Ah, tá legal. Que é, tipo, uma das maiores cadeiras literárias da França, assim. E isso escrevendo coisas de matemática, então, ele era um cara que, exatamente como você falou, parece que ele é aquele senhorzinho simpático, justamente porque ele, talvez, pelo que os livros falam, ele se preocupava em levar o que ele estudava pra todo mundo também, ele não ficava fechado naquele mundinho de vou escrever aqui pra quem vai entender só e ponto. Ele tentava se levar pra outras áreas, né? É bem interessante isso. Muito bom você ter falado isso aí. É, enfim, sobre ser o pai da divulgação, aí eu não sei porque a gente teria que dar uma olhada às coisas, mas pra, sei lá, pra adicionar isso que você diz, assim, o fato é, quando uma pessoa como o Pai Carré se interessa por esse tipo de coisa, é, veja, é uma influência positiva para esse tipo de ação, entende? É, é isso que eu posso dizer. Então, então, sem dúvida, isso tem uma importância. Imagina, se ninguém, nenhum matemático, nunca na vida fez divulgação. Cara, a primeira pessoa que fizer é um monstro, tá certo? Aquela pessoa ali, ela é um monstro, que diabo é isso? O fato é, quando você vê uma coisa pela primeira vez, se assusta. Você não, ah não, ah, normal. É, você se assusta. Quando você tava falando, eu pensei, ah, vou adicionar, esqueci. Ah não, lembrei, quer ver um outro cara que você falou, o Pai Carré, talvez fosse esse velhinho aí, simpático. É, um outro cara, sei lá, conversando aqui, aleatoriamente. Um outro cara que me parece que deve ser super simpático, não sei se vocês conhecem, mas tem um matemático vivo, aqui, ele chama Terence Tal. Olha, ele é super, eu tenho impressão que ele deve ser um cara legal de ser amigo dele, tá? Ele, ele, ele é medalha Fields, eu ia falar também, né? O Pai Carré não ganhou medalha Fields. Ele é medalha Fields, mas ele é um cara que, mais ou menos nesse espírito que a gente tá falando do Pai Carré, ele também pensa um pouco além da matemática. Ele tem um blog, vocês procurem aí o blog dele no Wordpress, ele fala sobre, ah, sobre as dificuldades, sobre como é difícil fazer matemática, ele fala sobre os processos de estudar, de aprender, e assim, ele é muito pé no chão, ele é muito pé no chão. É, muito interessante. Último comentário, é que uma outra coisa que pode ser que o pessoal já tenha ouvido falar relacionado ao Pai Carré, que tem uma coisa que a gente chama disco de Pai Carré, que é um exemplo meio visual assim, do que a gente chama de geometria não euclidiana. Então, o Pai Carré deu esse exemplo, ele é super importante porque ele ajuda a você ter um objeto, bom, não é físico, mas você tem uma representação bem clara de uma geometria não euclidiana. Enfim, é super interessante também. Vocês querem adicionar mais alguma coisa sobre o Pai Carré? Vocês querem dizer se vão querer passear no recreio com o Pai Carré? O disco de Pai Carré, ele não é a representação do plano hiperbólico, é? Isso, ele é, exato, o plano hiperbólico é um e o disco de Pai Carré, digamos, eles representam esse mesmo espaço que tecnicamente significa espaço que tem curvatura negativa, no caso, sendo um pouco mais específico, constante, igual a menos um. Cara, isso é muito legal porque Asher tem várias artes em cima disso, né? É muito bonito. Eu não lembrava que era disco de Pai Carré o nome. Juntando matemática e arte, eu li um comentário do Pai Carré que eu acho que é interessante também porque a gente exaltou muito ele, né? Então, assim, dá essa impressão de que ele era um gênio e aí o pessoal fica nossa, nunca vou ser um Pai Carré na vida, nunca vou conhecer um Pai Carré na vida. Mas, assim, é interessante porque pensando, assim, nessa trajetória escolar dele, ele era um gênio de matemática, assim, pesquisou um monte de coisa, só que as habilidades artísticas dele eram tão ruins que, tipo, teve alguns colegas dele que montaram uma exposição com, tipo, desenhos da escola dele e eles ficaram, tipo, legendando todos os desenhos porque era impossível de entender tudo, assim. Então, tanto que ele tirou zero na disciplina de desenho, sabe? Então, é uma... A gente fala muito de matemáticos exaltando o lado bom deles e isso passa a entender para as pessoas que, nossa, esse cara era um ser de outro mundo, né? Mas, não, ele era muito bom em uma coisa, isso não significa que ele era bom em tudo. A gente... A mesma coisa, a gente pode descobrir algum dia que a gente é bom em uma coisa. Não é porque a gente é ruim em todo o resto que a gente nunca vai ser bom em nada. É, tem até uma frase do Einstein, eu acho, que se relaciona com isso. No meu comentário final, eu gostaria de agradecer o professor Ricardo da Unicamp, o Ricardo Miranda Martins, que ele sugeriu a leitura desse artigo da Juni Barrel Green, no qual eu baseei o roteiro para falar dessa história do Poincaré com esse prêmio. E, além disso, eu gostaria de adicionar também que lá em Estocolmo tem o Instituto Mitagletra, que é o museu, e que tem todas essas cartas que ele trocava com a galera organizando isso daí. Deve ser muito legal para quem sabe ler francês ou sueco. para ler o que ele escreveu na época. Legal. Não é meu caso, mas deve ter tradução. Já vimos que não é o mau caso. Eu pensei que a Marisa ia falar, eu queria agradecer e estamos encerrando aqui o episódio. Então, eu queria colocar mais um pouquinho sobre a história do Poincaré, que uma coisa interessante é que ele não estudou apenas matemática. Ele também estudou um pouquinho de engenharia de Minas e recebeu o grau de engenheiro de Minas em março de 1879. Na carreira dele, ele não abandonou esses estudos e essa carreira voltada para a engenharia para o estudo apenas na matemática. Ele conciliou as duas coisas. Então, ele foi agraciado logo depois do doutorado dele como professor de matemática na universidade de... E agora eu vou gastar qualquer língua porque deve ser francês, mas é universidade de... Gente, não sei falar, Caim. Enfim, isso aí. Perfeito. Se alguém souber, fala. É, coloca nos comentários aí porque não sei francês. Me desculpem. E... Além disso, ele também trabalhou no Ministério de Serviços Públicos como engenheiro na preparação de rodovia. Depois, ele se tornou engenheiro-chefe na Brigada de Mineiros e, por fim, ele se tornou inspetor-geral em 1910, que foi dois anos antes da morte dele. Ele morreu em 1912 porque ele teve um problema de próstata, teve que ser submetido a uma cirurgia e, infelizmente, acabou morrendo de embolia quando... Em 1912, com 58 anos de idade. Ele foi enterrado numa usoléu da família Poincaré, né, que fica lá em Paris, só que daí em 2004, o ministro da educação na época, que era o Claude Alegre, ele propôs que ele fosse exumado e enterrado no Panteão em Paris. Esse Panteão em Paris era um lugar que era reservado para cidadãos franceses que haviam emprestado grandes serviços ao país. Então, foi uma espécie de homenagem de final ao Poincaré. Uma coisa também interessante é que ele serviu do lado do pai dele na Guerra Franco-Prussiana no Corpo de Ambulâncias. Então, acho que isso contribuiu também bastante nessa decisão do ministro para essa homenagem que ele fez no post-mortem dele. Tá, isso aí eu não sabia. Resumindo, Poincaré, era matemático ou físico? Nenhum dos dois. Ele era engenheiro. Engenheiro. Ele arredondava a pipa era três, será? Olha, boato. É, a gente falou bastante, então, já dessa parte matemática de topologia mais avançada, mas acho que talvez tenha alguém que não estudou tanta coisa assim, não entendeu direito. Queria colocar algumas relações com a matemática do ensino básico, assim, os trabalhos de Poincaré, né? Esse problema que a gente falou no início, o problema dos três corpos que ele resolveu, uma associação talvez não muito boa da minha parte, mas seria uma das leis de Kepler que falam das órbitas dos planetas, né? Aquilo lá, se me corrijam aí se eu estiver errado, mas entre aspas, poderia ser um problema de dois corpos e aí teria talvez alguma relação com o que o Poincaré explodou. Não necessariamente foi uma contribuição dele, mas talvez algo que vinha antes dele, que pode ter sido um ponto de partida para ele fazer o que ele fez, né? Esse problema quando tem dois, digamos, o problema dos dois corpos quando tem dois corpos, digamos, a gente disse que foi resolvido e resolvido por Newton mesmo, que aí você consegue ver que a trajetória vai dar uma elipse. Então, digamos, o problema de dois corpos ele está resolvido e aí é próximo às coisas que a gente vê na escola e tal. Bom, não é que você vai provar isso na escola, mas a temática que aparece na escola, e aproveitando até o que você falou, quem conseguiu formalizar todas essas coisas foi o Newton, então você já tinha as leis e tal, o pessoal já sabia um monte de coisa que o Newton conseguiu provar usando modelagem de EDO, de equações diferenciais, ele consegue provar as coisas que a gente já sabia empiricamente. É, tem essa relação. Uma outra relação que tem é aquela fórmula que o pessoal aprende na escola, a fórmula, chama fórmula de Euler mesmo, né? E aí, nesses trabalhos que eu estava citando mais cedo do Pão e Carreira de topologia, o que ele faz é provar essa generalização da fórmula de Euler, que é, como é? V menos A mais F. É, vértice menos aresta mais face igual a 2, essa é o que você pega na escola. E aí, o que o Pão e Carreira faz, ele generaliza isso aí para, naqueles artigos que eu estava comentando, para outros formatos, outro tipo de objeto, que assim, é sensacional, que essencialmente a gente chama, é a característica de Euler, que é o Pão e Carreira do objeto. Então, quem tiver, quem quiser ter algum contato com o tipo de coisa que o Pão e Carreira trabalhou com relação à topologia, é essa fórmula de Euler aí. Momento cultural. Pessoal, nós decidimos fazer uma coisa nova que deve ser legal, que é um momento cultural em que a gente vai dar dicas aleatórias sobre qualquer coisa. Então, a minha dica de hoje é de um cantor que se chama Rafael Castro. Ele é muito legal, tem um monte de música bacana, eu deixo para vocês darem uma pesquisada. Eu nem sei como que ele está hoje, se ele ainda está nativo aí. Ele não é muito velho, mas eu nem sei se ele ainda tem. Mas é legal. Essa é a minha sugestão, Rafael Castro. A minha sugestão é um filme chamado Flores para Algernon, que é do Daniel Keyes. e esse livro basicamente fala de uma cirurgia que promete aumentar o QI de uma pessoa que tem deficiência mental severa. E tem todas as minhas particularidades bem interessantes e é um livro que tem discussões muito legais e eu super recomendo. Eu queria recomendar um anime japonês chama Stains Gate. Eu adoro coisa de ficção científica, principalmente envolvendo viagem no tempo e esse é um anime muito legal, eu acho muito bem feito. Não é longo, não é 800 episódios, são só 20 e poucos episódios e tem uma ideia muito legal dessas coisas que acontecem de consequências com viagem no tempo e tudo mais. Recomendo para todo mundo que quiser dar uma olhada. A minha recomendação é um jogo que saiu hoje na Steam que é o Persona 4 Golden que eu joguei a versão de Playstation 2 e eu gostei muito e essa versão tinha só no PS Vita e eu não pude jogar então agora eu vou poder. Então quem quiser conferir é um jogo muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio queria agradecer todo mundo em particular a presença ilustre da Marisa muito obrigado Marisa e agradeço a Jéssica e o Rafael tchau gente. Obrigada pelo convite foi muito legal falar sobre isso com vocês espero conhecer mais sobre a história da matemática porque tem muitas coisas interessantes que a gente não falou então fica aí a dica para vocês falarem oportunidades futuras muito obrigada. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da Marisa que foi sensacional foi um episódio excelente gostaria de agradecer também a pessoa que está acompanhando a gente e eu revoar pessoas até aprender francês de novo até o próximo episódio obrigado Marisa a primeira convidada do podcast do Fantástico Mundo Matemático e obrigado a todo mundo que ouviu a gente e até a próxima tchau tá de graça né não 68 reais infelizmente mas se quiser jogar de graça é só piratear a versão de PS2 se quiser eu passo link até brincadeira gente que isso foi isso corta a produção corta 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 hahaha hahaha